Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, nós vamos escapar de uma professora muito malvada, gente! Nós vamos jogar Scary Teacher! Isso mesmo pessoal, nós vamos ter que escapar de uma professora muito malvada! Mas antes de começar esse vídeo que tá muito legal, já deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito E ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal Me segue também nas minhas redes sociais, arroba analivia, underline, underline oficial Tá bom pessoal? Segue lá gente, lá eu posto bastante conteúdo muito legal pra vocês e exclusivo também, tá bom pessoal? Mas agora sim, sem enrolação, bora começar o vídeo! Então vamos lá pessoal, vou entrar aqui Ó pessoal, então agora nós vamos colocar alguma coisa O que que será pessoal? O que que será que a gente pode colocar na comida dela pra, né, não ficar delicioso, né gente? Pra ficar uma coisa horrível Eu gosto sempre de entrar pelos fundos Então vamos lá, a gente aproveita e pega algumas coisas, né, se do caminho der errado Ela tá descansando até a gente ter que ir rápido Vou pegar esse daqui, gente, porque aí funciona, dá pra abrir porta Então vamos lá gente, ela tá descansando Estava, né? Estava, porque agora ela não tá mais, agora ela está lendo Ai meu Deus gente, vamos lá, a gente tem que ser bem rápidos, né? Eu vou ter que ser bem rápida pra colocar Ai meu Deus, tem uma trap já aqui A comida dela tá aqui E a gente vai colocar mais sal Ai eu tenho que ir embora Pronto gente, porque eu tô com pouca energia Mas vamos lá gente, olha, ela vai comer agora Olha isso pessoal Ela jogou tudo fora Olha pessoal, a dancinha que eu fiz pra ela, gente Meu Deus do céu Gente, essa foi rápida Então vamos lá pra outra partida Vamos lá Tá, a gente tem que fazer alguma coisa com a TV dela A gente vai ter que quebrar a TV dela Porque tá passando o programa favorito dela E vai ser um show de horror, né? Não vai ser um show tão legal assim, né? Vai ser um show de horror Ai meu Deus gente Já tô aqui com a bateria fraca, né gente? Ai meu Deus do céu Mas temos que ir assim mesmo, né? Porque eu ainda não tenho bastante moedinha pra comprar o energético Agora sim, vamos lá É... Então eu... Eu já sei onde é que é É ali, olha Naquela coisinha ali Então eu só tenho que pegar o martelo Que tá lá na casinha de ferramentas Então a gente vai ter que ir devagar Quer dizer Eu vou ir devagar pra vocês Eu já vou tá lá Então um, dois, três Vai ser bem rapidinho aí pra vocês, pessoal Olha isso Ela tá falando que o cabelo dela é lindo Gente, não tem nada de lindo, né? No cabelo dela O cabelo dela é totalmente feio Pronto, pessoal Tive que comprar uma energia, né gente? Porque senão eu não ia conseguir andar Eu tô esperando ela sair dali da frente da casa, né? Pra mim conseguir entrar lá Então vamos lá Gente, também essa partida eu acho que vai ser rápida Porque é só quebrar Tô esperando ela entrar Então, né? Ela vai ter uma surpresa Quando ela for assistir O programa de TV preferido dela Né, pessoal? Olha, a gente vai entrar aqui E vai Opa! Quebrar A É A A TV dela, gente Meu Deus do céu Ela escutou o barulho Então vamos ver O que será que aconteceu, gente? Ai, ai, gente Olha Olha aí Olha, gente Ai, gente Ai, meu Deus do céu Coitada Às vezes eu fico com dor dela, gente Às vezes, tá? Às vezes Mas ai, coitada, gente A gente só apronta com ela Mas Ela é muito malvada, né? E agora A gente vai ter que cortar O vestido dela Então Vamos lá, pessoal E, pessoal Eu só vou jogar Mais essa partida Porque eu quero deixar as outras coisas Pra outros vídeos Tá bom, pessoal? Então Então Vamos lá Vamos pegar aqui A tesoura E subir lá em cima Ela tá ali Ah Eu joguei no chão Ai, meu Deus, gente Olha, gente Ela tá falando Que ela tá muito bonita No dia de hoje Na verdade Ela não tá Né, gente? Ai Gente Que susto Olha isso Gente Eu tomei um susto Agora Meu Deus do céu Vocês tomaram um susto também? Produção Coloca no replay Aí Por favor Ai Gente Que susto Olha isso Vocês viram isso? Eu tomei um susto E, gente A gente fez duas partidinhas hoje Mas Depois No outro vídeo Se vocês gostarem desse Eu posso fazer Escapando Da professora malvada Então Deixa muito like Tá bom, pessoal? Que eu vou fazer a parte 2 Escapando Pode ter parte 3 Pode ter parte 4 Quanto vocês quiserem Tá bom, pessoal? Mas Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele super like Se inscreve no canal Pra você que não é inscrito E ative o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos Aqui no canal Me segue também Nas minhas redes sociais Arroba AnaLivia Underline Underline Oficial Tá bom, pessoal? Segue lá Um beijo no coração De cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Yuppie Tchau